Certamente é o Fernando e sua digníssima esposa Olá Olá Isabela, nós temos que conversar Vamos conversar, Isabela Não vai entrar, Diego Claro que vou, Isabela Com licença Bebem alguma coisa? Café? Chá? Não Tequila? Eu já disse que eu estou aqui pra gente conversar, Isabela Onde está o Diego Nicolas? Dormindinho no meu quarto, graças a Deus Por que você trouxe ele? Como por quê? Ele é meu filho, Fernando Mas como você decidiu pegar o menino e trazer ele pra cá sem a minha permissão? É óbvio, vocês estavam em lua de mel Eu não queria te perturbar Olha aqui, é muito suspeito que de repente você passe a sentir carinho pelo nosso filho Olha só, Fernando Ah, o que é, Diego? O que é? Chega A verdade é que eu duvido muito que você tenha trazido ele porque você o ama Você só tirou ele de casa Pra poder irritar a Ana e pra me irritar também Na verdade, sim E... E daí? Por isso eu trouxe o meu filho E por isso o Diego Nicolas vai viver comigo pra sempre Você não pode fazer isso, Isabela Não, é verdade Claro que eu posso Claro que eu posso Porque é o meu filho Agora você lembra que ele é seu filho, né? Olha, tanto faz Tanto faz Mas eu lembrei Então se quiser ver o Diego Nicolas vai ter que vir aqui 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 Eu não admito que você venha pra cima de mim Com essa conversinha cínica Eu tenho direitos, Isabela Eu sei Ou não É por isso Por isso, Fernando Você pode vir aqui pra vê-lo Mas uma coisa, sim Uma coisa A babá não vai vir aqui Porque eu não vou deixar ela entrar Porque ela não é nada Nada do meu filho Eu vou te processar Ui, ui E por quê? Eu vou pedir a guarda e a custódia do Diego Nicolas Ah, vai, Fernando Mas eu acredito que na grande maioria dos casos Dão a guarda e a custódia pra mãe Eu sei Sendo um Lascurã Meu filho Eu vou fazer o que for preciso Pra obter a guarda e a custódia definitiva do nosso filho Do Diego Nicolas Porque esse bebê nunca importou pra você E eu vou provar E eu vou conseguir E eu prometo Ui, ui Eu tô morrendo de medo Perfeito Enquanto isso Pode passar amanhã nos recursos humanos Pra assinar sua demissão Você está despedida Eu não quero você perto da minha vida Da minha mulher E da minha empresa Vamos Despedida? Aí, eu vou ficar pra falar com a Isabela Você não se importa O quê? Faz o que você quiser Ai, ele me despediu, Diego Você viu? Isso não é possível Você está calma Você está calma, Isabela Diego, Diego, Diego Ele me despediu Isabela É melhor você estar no pão Não quer beber alguma coisa? O que eu faço? O que eu vou fazer? Ai, Diego Como é que ele fez isso? Como ele se atreveu A despedir uma mãe solteira? Não fica assim Fica calma, Isabela Calma O que eu vou fazer?